Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal no YouTube Hoje eu vou te ensinar a fazer um pudim de manga É isso mesmo que você ouviu, um pudim de manga Que não leva ovos e não vai ao forno Sem enrolação, vamos já para os ingredientes Aqui no meu recipiente eu tenho um pacotinho de 12 gramas de gelatina incolor sem sabor E eu vou acrescentar 5 colheres de sopa de água Vou misturar, vou deixar hidratar por 5 minutos Após isso eu vou levar no meu micro-ondas por 15 segundos Enquanto fica quietinho aqui, vou para o meu liquidificador Aqui no meu liquidificador eu vou colocar uma caixinha de leite condensado de 395 gramas Ajude o nosso canal a crescer, dê um like nesse vídeo, comente Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos E ajude o nosso canal a chegar a 1 milhão de inscritos até 31 de 12 de 2024 Uma caixinha de creme de leite de 200 gramas Vou colocar 200 ml de leite Uma xícara de 200 ml de leite em pó E aqui gente, eu tenho aqui uma manga média picada palmer Mas você pode colocar a que você quiser Média Agora eu vou colocar aqui Minha mãe está falando aqui, minha mãe está falando que não tenha fiapos Agora eu vou tampar E vou deixar bater por uns 3 minutos Ou até ficar totalmente homogêneo Pronto gente E para finalizar Eu já derreti aqui a gelatina no micro-ondas Eu vou colocar aqui Vou raspar bem Porque fica bastante grudado Agora eu vou bater por mais um minuto Pronto gente, ingredientes bem misturados Agora eu vou passar para a minha forma Tá bom? Eu tenho aqui uma forma já untada com óleo Para não grudar Ela mede 20 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de altura E agora é só colocar aqui Pessoal, vou fazer um de abacate ainda Abacate fica top também E agora pessoal, você leva para a sua geladeira umas 3, 4 horas Quanto mais tempo você deixar melhor Para ele ficar mais firme Ele fica cremoso Como eu sou acelerado e estou com pressa Eu vou deixar uma hora, um pouquinho mais de uma hora no freezer Você vai ver como que é rápido Então vamos lá gente Nossa receita já está bem geladinha Ah, eu deixei pessoal Quase 2 horas no freezer Para ele ficar mais firminho Então com uma faquinha sem serra Aí eu passo aqui para desenformar Acredito que ele não tem problema para desenformar não E aqui no meio também Só vou girando a forma Ixi Passei do ponto Ele está cremoso E agora Eu vou virar aqui Será que já soltou? Então vamos lá gente Cortar aqui Ele ficou cremoso Se você achar que ele fica mole Aí você coloca mais meia gelatina Está cremosão Está aí Se você gostou Se inscreva no canal Ative o sininho E compartilhe com seus Já vai Se você gostou Se inscreva no canal Ative o sininho E compartilhe com seus amigos Um abraço Deus abençoe E até o próximo vídeo Muito bom gente Muito bom mesmo E até o próximo vídeo Obrigado.